Bom dia, gente! Começando aqui mais um vídeo com vocês. Oi, 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 oi. Aí, Peixe. Gente, olha essa lagoa aqui no meio da cidade. Olha que coisa mais linda essa lagoa. Gente, fui no supermercado, no mercadinho, né, buscar um leite e um mago sanitário. Acabei de trazer tudo. Gente, eu coloquei roupa aqui pra lavar, né, pra ir me adiantar. Bom dia, gente! Começando aqui mais um vídeo com vocês. Vídeo diário, gente. Então, vídeo todos os dias. Espero vocês. Você que está chegando agora, curte, comenta, compartilha. Ah, não se esqueça de se inscrever, tá bom? E ativa o sininho. Gente, hoje estou super, super bem. Ainda estou um pouquinho, assim, sempre fico um tiquinho de gripe, né? Mas, gente, estou bem melhor. Nossa, minha família está bem melhor. Todo mundo já hoje amanheceu bem, assim, todo mundo já com energia total, né? Aí, gente, hoje eu já estou gravando o vídeo pra vocês, tá? Porque está muito bagunçado aqui fora, tá? Parece que está brotando roupa, brotando sujeira, porque eu fiquei esses dias tudo, né, fazendo só o básico, né? E hoje eu já estou mostrando pra vocês, tá bom? Ah, e eu estava olhando aqui, gente, está faltando água sanitária, né? Só que eu acho que eu vou acabar comprando o cloro. Pra poder estar lavando aqui fora, que está muito sujo. Aí eu vou levar vocês comigo, tá bom? Mas se não der pra gravar lá, eu mostro quando eu chegar aqui, tá bom? Então, vem pro vídeo, ó. Aí. Hã? Leite, você também é sujeira. E também. Aí. Mamãe, é... Pode, o produto é um prato, Ana Vitória. Tem aço da Clara, a Maris, a Kiboros, o Pergobo e a IP. É IP. É IP, né? Uhum. Gente, olha essa lagoa aqui no meio da cidade, olha que coisa mais linda essa lagoa, olha. Não deu pra me gravar muito pra vocês, mas... Olha aqui pra vocês, coisa mais linda, olha. Olha a Arara Passa, gente, olha que coisa mais linda. Ah, tá? Elas estão ali em cima, ó. Olha o barulho delas. E aqui é a cidade, olha. O meio, assim, o centro da cidade tem uma lagoa. Ali tem um campo que eles acabaram de fazer. Ali tem umas barracas, que é feira dia de domingo, né, da agricultor. E é isso, gente. Gente, a Arara tá ali, olha. Estão quietinhas ali. Olha. Boa, Arara, boa. Só pra mim ver. Na roça tem um monte, gente. Ai, que pena que a imagem tá escura. É, coisa mais linda, gente. Mas o dia que eu filmar lá na roça, os tucanas, Arara, eu mostro pra vocês. Tá, boa, Mararinha, boa. Boa. Uou. Gente, fui no supermercado, no mercadinho, né, buscar um leite e uma água sanitária. Acabei trazendo chips pras meninas, né. Eu levei elas, só que não deu pra eu me mostrar elas, mas eu levei elas. Comprei os chips, só que rasgou e aí eu tinha que colocar aqui na vasilha. Aí eu comprei um leite, um desinfetante, comprei um pinho sol, comprei uma água sanitária, comprei uma farinha de trigo, um leite condensado. Comprei também uma bucha, comprei um bombril, comprei duas escovas dessas de adulto e duas de criança, só que as meninas já pegaram, tá vendo que eu rasgou. Foram quatro escovas e o pau. Gente, então agora eu vou lá pra fora que eu vou começar a limpar, porque tá muito sujo. Então, bora lá. Gente, eu coloquei roupa aqui pra lavar, né, pra ir me adiantando, porque tem muita roupa, ó. Aí eu coloquei a roupa aqui pra tá lavando, tá até sujo, ó. Ficou tudo sujo, porque ficou muitos dias que foi a parar, porque nem o terreiro direito tava vindo, né. Aí eu coloquei as roupas aqui pra me lavar. Aí eu vou lavar as vasilhas, né, só que primeiro eu vou lavar aquela mesa ali pra me pôr as vasilhas ali. Aí depois eu vou colocar a base de lavar as vasilhas. Aí eu vou tá lavando aqui, né, tá lavando o chão e pôr as roupas no varal, né. Então, bora lá. Tchau, tchau. 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 No, mama, you don't wanna hear this But it's you, it's not me Ooh, gotta go and grab it through now Ooh, make a life for myself Ooh, I don't know what I'ma do now Ooh, but I don't need your help Get out of my way, my way I'm moving on up, don't make me stay Tuesday, I'm dummy and stuck Get out of my way, my way I'm moving on up, the last thing I will ever do for you Is wish you the best of love La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Catch you on the flip side Maybe we can be friends when you're not so fragile When you know yourself where else I'ma down the sweet light When I do things for me Cause I don't wanna be, be a therapy I wanna be free So ooh, ooh, gotta go and grab it through now Ooh, make a life for myself Ooh, I don't know what I'ma do now Ooh, but I don't need your help Get out of my way, my way Tchau. 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 Tchau, tchau Tchau Pronto, gente Já lavei as vasilhas, né Ainda tem muita roupa pra tá lavando Essas roupas aqui Eu vou tá torcendo, colocando no varal Aqui eu tô enxaguando o tanquinho Aqui eu tô enxaguando Né, desligar aqui por causa do barulho Já lavei o tanquinho Já lavei o chão, né Agora deixa secar E pôr as roupas aqui no varal Né, as roupas íntimas ali, gente Colocar as roupas no varal E é isso, gente Então, gente, esse foi o vídeo, né Gente, eu não sei fazer vídeo curto Tá Uma hora eu aprendo a fazer vídeo curto Mas meus vídeos vão ser sempre longos, tá bom E aí, gente, espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau